Como fazer o seu composto adubo natural? Grau de dificuldade, um martelo. A compostagem valoriza em poucos meses os dejetos do jardim e da cozinha. Um princípio simples e económico para fazer um adubo natural que dá às plantas os nutrientes de precisão. Precisará de uma caixa de compostagem e de ativadores de compostagem. Basta ter uma forquilha, um agitador de compostagem, um regador. O triturador de jardim é um aliado útil. Deve ser colocado em contacto direto com o solo para promover trocas com micro-organismos do solo. Os resíduos que compõem o futuro adubo devem permanecer úmidos, mas não embebidos e devidamente ventilados. O silo é protegido do clima por uma cobertura colocada perto de uma cebe que protege dos ventos predominantes que o secam. Como o calor faz parte do processo de decomposição, o solo é bem-vindo para aquecer o silo de adubo, mas não muito, para evitar a secagem. Daí, a escolha de uma exposição moderada durante parte do dia. Coloque o compostor no solo anu e, em seguida, coloque pedaços de 5 a 10 centímetros de ramos ou de cebes, se possível, triturados no triturador. Esta camada promoverá o arejamento e a drenagem. Em seguida, deve diversificar os dejetos em camadas sucessivas. Alterne dejetos verdes, ainda úmidos, com resíduos castanhos e secos. O ideal é misturá-los para beneficiar de um bom arejamento de dejetos grossos, ao mesmo tempo que incorpora dejetos finos, mais rápidos a degradar-se, mas que arriscam uma amalgamação. Todos ou quase todos os dejetos de jardim são recicláveis. Evite, por exemplo, compostar ervas com sementes, restos de árvores doentes, folhas de nogueira, folhas de carvalho ou tuias resinosas. A relva cortada, produzida em abundância ao cortar nos dias ensolarados, pode ser incorporada mais facilmente se a deixar secar pelo menos 24 horas antes. A maioria dos dejetos de cozinha é compostável. Filtros de café, sacos de chá, cascas de ovos trituradas, cascas de vegetais, mas evite frutas cítricas que são muitas vezes tratadas. Os restos de pão, massa ou arroz devem ser colocados em quantidades limitadas e é melhor evitar os restos de peixe ou carne. Verifique a umidade do adubo, pois, assim como o calor, a umidade é essencial para o trabalho de fermentação dos micro-organismos. O traço de filamento esbranquiçado é um sinal de falta de água, o que pode levar à morte dos micro-organismos. Se necessário, umedifique levemente, mas sem excesso, apenas para manter a flora bacteriana. Um mau arrojamento resulta em odores desagradáveis. Para remediar isso, misture as camadas com uma forquilha ou use um agitador de compostagem, muito conveniente para silves estreitos. Pode aproveitar a oportunidade para incorporar elementos secos, esmagados, ainda que não sejam essenciais para a compostagem. Os ativadores ajudam a acelerar o processo. As preparações prontas a usar incluem estirpes bacterianas e azoto, mas também pode fazer estrume de ortiga, deixando macerar durante 3 semanas 1 kg de ortigas em 10 litros de água. Esta preparação de elevado teor de azoto é também muito eficaz contra os polgões. São precisos 6 a 12 meses para obter um adubo maduro, que pode servir como melhoramento para o solo. Nessa altura, será castanho de aspecto homogéneo, fino, friável, e emite um cheiro de terra florestal. Após alguns meses de paciência, os seus dejetos vão transformar-se em adubo natural, um gesto ecológico benéfico para a saúde das suas plantações. Obrigado. 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 Obrigado.